Olá, meu nome é Andréa Secchini e bem-vindo ao Momento do Yoga. O trecho em destaque de hoje explora a noção de vergonha para o budismo tibetano. Afinal, quem sente a vergonha? No Oriente, de acordo com a psicologia do budismo tibetano, a vergonha é o sentido do que é correto, um dos 11 fatores mentais virtuosos, portanto, ela é um estado mental naturalmente virtuoso. Segundo Geshe Gensau Gyatso, o senso de vergonha é o fator mental cuja função é evitar ações impróprias por motivos que interessam a nós mesmos. Nesse sentido, é o senso de vergonha que nos impede de cometer ações negativas, pois ele desperta a habilidade de monitorar nossa mente. A vergonha, portanto, é uma virtude que desperta a autoconsciência para reconhecermos o que é inadequado no caminho da evolução interior. No Ocidente, no entanto, a vergonha geral, ao invés de despertar, bloqueia a auto-percepção, pois é vivida como um sentimento opressor, permeada pela sensação de culpa e de uma iminente punição. No entanto, a necessidade de superar a desagradável sensação de não estarmos à vontade conosco mesmo pode nos levar a buscar o autoconhecimento. do livro das emoções de Bel Cesar.